A Câmara Municipal de Rio Preto aprovou o repasse de mais de 2 milhões de reais para a ACD da cidade. Os vereadores analisaram 18 projetos na sessão ordinária de ontem. Entre as propostas com votação positiva está o projeto de autoria do Executivo para destinar a verba para despesas e manutenção da entidade no período de dois anos. Em abril deste ano, a presidente da ACD de Rio Preto, Adriane Cirelli, afirmou que a entidade iria fechar as portas a partir de maio se a Prefeitura mantivesse a decisão de reduzir o repasse da verba mensal de 100 mil reais para 42 mil reais. Em média, 2 mil pessoas são atendidas na entidade do município. Bom, nós tentamos contato com a presidente, mas não tivemos retorno.